uma exposição sobre o pacto de mediação. Para tanto, convidamos ao palco os senhores José Carlos de Oliveira Lima, presidente do Consique, Carlos Eduardo Pedro Azaurique, o diretor titular do D-Consique, o ministro Sidney Sanches, presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Siesp e da Fiesp, o senhor Cazu Atanabe, presidente do Conselho Superior da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp e do Siesp. Iniciando, então, as apresentações deste nosso último painel do ConstruBusiness 2015, ouviremos o ministro Sidney Sanches. Boa tarde a todos. O tema que me coube, e ao professor Cazu Atanabe, diz respeito ao pacto de mediação. A ministra Ellen Grace, que é vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Siesp e da Fiesp, havia confirmado presença no painel, mas teve um imprevisto no Rio de Janeiro e está cuidando de questão importantíssima para o país. E por isso está perdoada. Tudo começa com a chamada amorosidade da justiça. Todos nós ouvimos essa expressão como dizendo que a justiça brasileira é muito lenta. Não vamos discutir as causas, vamos discutir os efeitos. ao invés de criticarmos a justiça e até os efeitos, o que não pensarmos em alternativas para a solução dos conflitos? Porque no processo judicial se resolve o conflito, mas não se pacificam os conflitantes. E sempre um deles sai descontente. E se citar de empresas, provavelmente interromperão as suas relações. e é muito onerosa, demorada, e com isso acaba afetando a segurança jurídica, ainda que apresse em tempo maior. Então, os juristas, os professores de direito, os advogados, os promotores, toda a sociedade civil está pensando em soluções alternativas para a solução dos conflitos. Uma delas é a negociação, que é a mais rápida se as partes quiserem realmente negociar. E elas mesmas fazem sem precisar intervenção de advogado ou de qualquer técnico. Elas é que resolvem seus problemas conversando. Pode ser demorada, mas isso vai depender das empresas que estão negociando. Outro instrumento é a mediação. É um terceiro que passa a ouvir as partes, não diz quem tem razão, mas procura mediar o encontro de maneira que ele se desenvolva num clima amistoso, sem hostilidades, e que as divergências sejam apontadas para que elas próprias a resolvam. Isso seria antes de qualquer outra solução como arbitragem, por exemplo. Por que arbitragem? Por que antes da arbitragem? Porque a arbitragem produz coisa julgada, como nós sabemos, ainda que proferida por árbitros e não por juízes de direito. Mas ela só se obtém em um ano ou dois anos, que é a nossa média aqui na nossa Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Ciesp e da Fiesp. Então as empresas vão ter que demandar no juízo arbitral pelo menos por um ano ou dois anos, com grandes prejuízos também. E também com alguma dissatisfação de quem perdeu. De maneira que não se pacifique o conflito. Já a mediação é a intervenção do terceiro para que as próprias partes resolvam. E por que o terceiro? Porque as partes às vezes não conseguem negociar sem a presença de um terceiro que, ainda que não queira, imponha respeito por sua credibilidade, por sua capacidade. Esse é o mediador. E por isso, o professor Caso Batanaba, que é presidente do Conselho Superior da Câmara de Habitagem aqui da Fiesp, Conciliação, Mediação e Habitagem da Fiesp, e que é o idealizador desse movimento, ele e eu e a ministra Ellen fizemos uma exposição em reunião das diretorias da Fiesp e do Ciesp. E por unanimidade, as duas diretorias aprovaram a ideia do lançamento do Pacto de Mediação. Esse lançamento já ocorreu, foi no dia 11 de novembro do ano passado. Quem é que compareceu e assinou o pacto? Febraban, OAB, Instituto de Advogados de São Paulo, Fecomércio, CPR, Faculdade de Direito da USP, Itaú Unibanco, Walmart, Instituto Resseguro do Brasil, Shell, Cozã, General Electric, Fala aqui Associados, aí os escritórios de advocacia que poderiam eventualmente se insurgir com o uso desse instrumento, às vezes até sem o uso de serviço do advogado. Por exemplo, se uma questão de engenharia, quem deve resolver? Um engenheiro de confiança das duas partes. Saberá resolver melhor que um advogado. Pois, nem os advogados são contra, porque eles já se convenceram também para o escritório de advocacia, é melhor que algo ocorra mais rapidamente, porque eles também recebem os seus honorários e os clientes ficam pacificados e às vezes nem se afastam uns dos outros. Então, escritório de advocacia, Falec e Associados, Pêro Neto, Matos Filho, Veiga Filho, Marinho Júnior, Queiroga, BMA Advogados, Machado Meia, Sendix, Sendax e Opsi Advogados, Tosinho e Freire, Treixo e Rossi e Watanabe, Luiz Olavo Batista, Valois, Miranda, Ferreira e Agel, Siqueira Castro, Advogados, Modesto Carvalhosa e mais ou menos as 300 pessoas que estavam presentes e se entusiasmaram com a ideia. Mas, logo em seguida, realizou-se a segunda parte do evento que se chamou Assinei o Pacto e agora? E as vantagens da mediação foram realçadas por todos esses escritórios que participaram da segunda parte. E ficou realçado também que o governo, inclusive o federal, bancos e teles estão participando do Pacto da Mediação. O Conselho Nacional de Justiça é o maior entusiasta da mediação e conta agora com o apoio do Supremo Tribunal Federal, que aliás já existia desde o tempo da ministra Ellen, com o ministro Lewandowski, que é presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. e conta como defesa veemente do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor José Renato Nalini. E mais, o professor Casu Batanave já me informou e tem mais elementos para isso, que 4 mil empresas nos Estados Unidos já assinaram o pacto. E há países da Europa, os mais importantes, e alguns da Ásia, que também o fizeram. E qual é o propósito disso? É no menor tempo possível, porque a mediação deve, para que haja mediação, as partes podem fazer constar o contrato que, se houver divergência, aquilo será resolvido por mediação arbitragem ou processo judicial. Normalmente, conciliação, mediação e arbitragem. Negociação, conciliação, mediação e arbitragem. A conciliação existe em qualquer desses instrumentos, tanto na mediação, quanto na no processo, no arbitramento, quanto no processo judicial. Claro, se as partes chegaram a um acordo, isso que é conciliação. qual é a vantagem disso? Basta dizer o seguinte, qual é o prazo de uma mediação? Aquele que as partes quiserem. Elas colocam uma clausa dizendo que a mediação deve durar um dia, ou uma semana, ou um mês. Se for uma coisa muito difícil, dois meses. Já imaginaram se a mediação terminar em conciliação em um ou dois, em um dia, uma semana, um mês, ou dois meses? Perto dos dez anos do processo judicial, e dos dois anos do processo de habitamento? A vantagem é essa. Tudo isso se reflete no custo Brasil. A morosidade da justiça causa um prejuízo tremendo a todas as partes, mesmo aquelas que ganham a demanda. E olha, eu falo isso com dolo ao coração, porque foi juiz 41 anos. Mas já está provado que nenhuma reforma da Constituição, nenhuma reforma do Código de Processo, resolve o problema da morosidade. Nem se pode pensar numa estrutura maior do que o judiciário já tem. Quem paga é o povo. E o povo quer pagar? Então, ao invés de criticarmos e colher os efeitos da morosidade da justiça, vamos encontrar meios alternativos. O meio mais rápido é a mediação, porque as partes que ficam são prazos. O procedimento judicial, um a dois anos com as despesas com advogados ou com as perícias e a devolve um a dois anos. E até com a taxa de administração da Câmara. A mediação pode ser feita por qualquer pessoa que mereça a confiança das partes. Elas escolhem e se não chegarem a uma conclusão de que pode escolher a mesma pessoa, uma escolhe um, outra escolhe outro e os dois escolhem um terceiro, que seja de confiança dos dois e não sejam impugnados pelas partes. Já imaginaram a justiça ser feita em um dia, em uma semana, em um mês e mais, uma justiça que satisfaça as partes, as partes que fizeram justiça a si mesmo. Chegaram à conclusão de que a melhor solução era se entenderem. Eu e o professor Cazu participamos recentemente de uma mediação que terminou com um acordo parcial. Aquilo que não era substancial eles concordaram. Com aquilo que era essencial não concordaram. Agora já estão em arbitragem. Vão demorar um a dois anos. Mas foram alertados pelos mediadores. Vejam bem quantos vocês dois estão perdendo com o tempo. Se houvesse um espírito mais aberto à mediação, em 15 dias seria sido resolvido, porque foi 15 dias o prazo da mediação. E com relação aos custos, se dura um dia, muito mais barata do que qualquer processo judicial, de qualquer procedimento arbitral. Se durar uma semana, mesma coisa. Se durar um mês, mesma coisa. E mais, o governo está interessado, as teles estão interessadas, os bancos estão interessados, o Conselho Nacional de Justiça está interessado, o Judiciário está interessado. e por isso que nós realizamos aquele evento, Pacto de Mediação, que foi assinado por tanta gente qualificada. Eu os concito, com devido respeito, a assinarem também o Pacto de Mediação, para o que a nossa Secretaria entrará em contato com cada uma das empresas. Espero, com isso, ter despertado na sociedade o amor a uma justiça rápida e pacificadora. Obrigado. Para o encerramento deste 11º Congresso Brasileiro da Construção, ConstruBusiness 2015, que teve como tema Antecipando o Futuro. Ouviremos José Carlos de Oliveira Lima, presidente do CONSIC. Vocês tiveram a honra de ouvir agora um herói nacional. Esse senhor foi presidente do Tribunal Superior Federal Supremo Tribunal, ele que foi o presidente do impeachment do ex-presidente Collor. Uma salva de palmas ao ministro. por isso que eu pedi para vocês esperarem. Eu queria chamar o Caco, vem Caco, vamos encerrar. Eu quero chamar alguns que colaboraram conosco aqui. Renato Justi, Renato Justi, Petrini, Robusti, Yasbeck, o Cristiano Goldstein, o Newton Cavalieri, o Medeiros, ao contrário. Eu sempre esqueci o nome do Sorieden, ele falou, basta lembrar de Medeiros, ao contrário. Eu nunca mais esqueci o nome dele. Mário William, eu estou chamando o pessoal da Fiesp, esses que trabalham, Luiz Olário, Pedro, Rinaldo, jovens empresários, Genaro, tem mais gente aí, Newton, Cristiano, Goldstein, muito bem, gente. Salomé, ô Salomé, não posso esquecer de você, apesar, cadê o Rocito, vem cá, Rocito, a Salomé, ela estudou engenharia comigo, ela é muito mais jovem que eu, mas estudou engenharia comigo, é que eu fui fazer engenharia quando era velho. Está aí o pessoal que trabalharam aí, que está trabalhando incansavelmente com, por isso aqui, olha. 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 gente, temos que virar essa, volta de novo aquela página lá, por favor. É isso aqui, temos que virar essa página e vai depender de nós. É com diálogo, é com coragem, é com garra, é com acreditar no país como já acreditamos, é acreditar em vocês, em nós mesmos, eu consigo fazer e vou fazer, é só assim que nós vamos conseguir virar esta página. Depende de nós. Nós, brasileiros, conscientes, empresários, profissionais, depende pura e exclusivamente de nós. e hoje aqui nós tivemos a honra de receber dois ministros, isso foi excelente, eu considero excelente, dois ministros importantes para nós. Tivemos quatro secretários, inclusive tem dois aqui ainda, Eduardo Jardim, Eduardo Nogueira, os dois são meus amigos, nem falo quanto tempo, senão vão achar que a gente é jurássico. Mas eu lembro de uma coisa interessante, quando o Sérgio Vieira, começamos aqui em 90 e pouco, fazer o primeiro Consum Business, o Hugo Rosa, que era vice-presidente do Sinduscom, e o Covas, chamou para ser secretário. Aí ele virou, isso aí faz uns 20 anos, ele ainda era da Método de Ania. Aí ele veio falar sobre recursos hídricos, infraestrutura, aí ele falou, gente, salhamento, ele falou, gente, em 10 anos, nós não vamos ter mais água, nem para beber, levantou a garrafinha assim, nem para beber, se nós não tomarmos providências, quanto a, como é que chama essa represa, Jorapigão, Guarapigão, Guarapigão, porque ela vai esvaziar, esvaziou, que coisa, ele antecipava o futuro, mas é incompetência nossa, é incompetência nossa. Então, aí está, esses dois senhores aqui, que representam o poder da negociação, não é a justiça que vai resolver o nosso assunto, é o poder da negociação, por isso que eles ficaram por último, esse momento aqui, nosso, não é político, é momento de luta, é momento de botar a cabeça no lugar, e vamos lutar, vamos lutar pelos nossos interesses. Muito obrigado a todos vocês, e até um breve Construbise, se Deus quiser, com muita sustentabilidade, porque aqui só falta sustentabilidade, não é? Você quer falar alguma coisa, Caco? Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês.